Vamos lá, gente, estamos de volta, são 12h28, estamos de volta ao programa do Rubinho e atenção, está sendo apresentado neste momento no primeiro distrito policial de Indatuba um caso de um estudante que foi chamado a atenção esses dias por um professor eu estou falando me parece porque é extra-oficial, mas eu estou em contato com o doutor Clésio e com a guarda civil o doutor Clésio está em Campinas, mas já está sendo o caso, provavelmente ele consiga chegar antes do término do programa mas se ele não conseguir ele vai entrar por telefone para explicar e esse aluno parece que não gostou e acabou inclusive hoje querendo tirar satisfação com o professor a guarda chegou, mesmo com a guarda ele tentou agredir esse professor, ele falou que ia matar o professor enfim, nós vamos trazer isso, é lamentável a gente ter que trazer esse tipo de coisa é lamentável e enquanto isso, na bolha de Capivari, nada contra Capivari delegacia de ensino, nada nos faz, quer dizer, até vai precisar acontecer o pior para todo mundo correr é assim, tem vários comentários aqui relacionando isso ao faz o L, faz o R, faz o B, faz o C, faz a letra que você quiser isso é falta de educação, educação em casa, então se em casa se demonizam os professores, isso é uma consequência e tem uma coisa, faz o L e faz o B, né? B que você pode imaginar o que pode ser também, fica na sua consciência faz a letra que você quiser se você quiser, a única coisa, dê educação, não transfira para os outros a responsabilidade que é sua, se é com L, se é com B, se é com C, seja o diabo que for, educação, acompanhe seu filho, tá certo? e eu já vi também aqui, alguns professores, alguns dos sindicatos lá em São Paulo, que eles falam, precisa fazer alguma coisa mas não queremos a polícia nas escolas, quer o que então? O que você quer? Você quer o IML aí? O rabecão do IML aí? É muita falta de educação, muita arma, muita... É muita conversa, moda e política, sabe? Só discutindo atrás de computador, viu? Vamos aí dar a situação, bom, daqui a pouco nós estamos com uma gravação aqui com o Lima, perguntando exatamente o que a guarda está fazendo, o que pode ser feito, né? Agora o que precisa ser feito é educação, parar com essa coisa de briga política, já acabou a eleição, né? Os caras já estão aí do jeito que está, outro chegou hoje, já vai ter que depor da polícia, né? Aí você fala, viu? Tá certo o que ele fez com o relógio? Com esse negócio aqui? Aí fala assim, e o Lula? Gente, eu não defendi o Lula, pelo contrário, eu chamei de um Lula ladrão Agora, você vai jogar responsabilidade e o outro é santo? Não tem nada de santo, né? Então vamos parar e vamos começar a pensar no bem do Brasil É imposto contra a sua, inclusive o nosso quadrado está apresentando, ou já apresentou a reforma fiscal que precisa acontecer Então, gente, esse negócio de fazer o L, fazer isso aqui, vamos fazer o bem da bondade, vamos fazer, sabe? Conversar, tá certo? Educar bem os filhos para não fazer o que eles estão fazendo Eu vejo gente que teve em Brasília, gente que teve em Brasília, passou um mês lá Não, faz o L, vamos fazer a CPI do dia 8 Tenha vergonha na cara, gente, foi golpe que tentaram dar Vamos tentar melhorar, vamos tentar, não vamos fazer melhorar a situação desse país Sabe? Vamos dar um apoio para as famílias Um apoio para os educadores Porque o bando que está fazendo, que fez, que tal Eu não entendi por que queria o golpe Se queria o golpe, então estava o golpe O que que vai fazer agora? Estava fazendo o que? A polícia ia entrar e matar todo mundo que está lá dentro? Então vamos parar com isso e vamos começar a trabalhar Sabe? Tem muito aposentado também que não teve o que fazer e fica enchendo o saco aí Nós não vamos apagar nenhum tipo de coisa aqui E nem na rua Eu votei para o Bolsonaro, me arrependo e nunca mais voto Para mim esse B de Bolsonaro, vocês já sabem o que é Se o L é de ladrão, o B de Bolsonaro para mim é o que vocês estão pensando mesmo Não me pega mais E vou cobrar o que tiver que cobrar Votei para o Tarciso, tem que fazer Que até agora também, fora está fazendo um excelente governo Estou discutindo isso aqui Só a Secretaria de Educação, até agora porcaria nenhuma E aí você fala, ah, o Lula está 3 meses, não tem nada É, aí quem votou para o Lula Ah, é Rubinho, ele só está 3 meses Aí você fala do governo daqui Ah, Rubinho, ele só está 3 meses só É, faz 3 meses que nós estamos trazendo informação aqui Muito mais Então vamos parar com esse negócio de L, B, C, o caramba 4 E vamos começar a pensar realmente em alguma coisa Não adianta nada você ficar com o umbigo encostado no balcão E encostado no celular, aqui, não sei o que, no computador E não põe a cara na frente Então nós vamos começar a cobrar também dessas pessoas Tá certo? É porque na hora de pedir voto, todo mundo é bonzinho, né? E pede voto Depois, ó Não, agora já começou os paradigmas da justiça Falta um ano e pouco para a campanha e já tem os paradigmas da justiça Vocês me aguardem também, tá? Que eu não tenho rabo preso com ninguém Com ninguém E vou dizer, já falei na TV Se meu nome aparecer forte para vereador, eu vou ser candidato E vocês me aguardem o que eu vou fazer na Câmara Municipal Com os bons, nós vamos estar E com o restante Tem gente que eu vou falar a coisa para você Não paga nem a conta e fica enchendo o saco, rapaz Pelo amor de Deus Respira Vamos lá Daqui a pouquinho nós temos Ai, você pode aproveitar, tá? Ainda bem que teve o padre aqui que deu a benção Acho que nós estamos bem agora, né? Tá vendo, tá até calmo, né? Eu tô até calmo, gente Eu tô tranquilo Né? Vocês viram agora há pouco A Rafa falando lá da Praça Prudente e Moraes Coelhos da Páscoa Agora vai começar a partir de amanhã A croação, você pode continuar mandando o nome completo O bairro, né? De que forma que você tá nos acompanhando E eu quero Dezenove, nove, nove, quatro, dois, meia, meia, cinco, cinco E aí no final do programa vai ser sorteada uma pessoa Que vai escolher um dos pacotes da Croação e Companhia Flávia, alguma coisa que o pessoal tá comentando? Tá tudo comentando aqui Mas tem comentário que eu não posso falar na televisão Tão xingando? Não Não Ah, tá legal Não, se tiver xingado, eu posso xingar também Não tem problema Pode xingar, né? Não, não tem problema Não vão apagar, não Tá certo? Ai, 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 ai Gente, a escola que aconteceu isso foi a Suzana Essa coisa desse aluno Que não agrediu a professora A guarda chegou antes Mesmo com a guarda ele ameaçou É o tipo da coisa Essa coisa de Eu sou de menor, ninguém põe a mão Então para de tratar como de menor E é de menor? Então você vai pra fundação, no caso, há pelo menos um mês Vamos ver o que acaba acontecendo É, professor, obrigado Caio Professora Suzana Benedita Gigo Aires Suzana Benedita Gigo Aires O aluno foi chamado a atenção Não hoje Pelo que eu tô sabendo, Flávio e amigos Ele jogou a bicicleta em cima da professora esses dias O professor E hoje foi tirar a satisfação A guarda chegou Ele partiu pra cima e falou que vai matar a professora Mas aí é que tá Ele jogou a bicicleta em cima do professor outro dia E não foi suspenso? Então, vai saber se não foi suspenso É, também não sabemos, né? Não, não Aí que tá É uma informação que a gente não sabe Mas não foi hoje Foi semana passada, talvez Se foi semana passada Aquela coordenadora de capivaria Que vive no mundo da fantasia Falou que o lugar é mais tranquilo É a escola Quem sabe mês que vem ela não responde? É? Mês que vem, né? Ela responde É verdade Julho Julho, férias É, mas do ano que vem, né Flávia? Do ano que vem Tamo esperando, viu? Delegacia de ensino Vocês são uma vergonha Recebe um dinheirão pra não fazer Porcaria nenhuma Vamos lá Caio, nós vamos do que agora? Vamos com Ah, gente As redes sociais Elas existem E facilitam tanto o nosso trabalho Com imagens Com informações Mas também